Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês aqui a luz solar, como ela faz com que as sombras e a iluminação mude conforme a época do ano, a estação do ano. Isso foi descoberto por Nicolau Copérnico já em quando? Em 1500 ele descobriu que a Terra gira em volta do Sol, que se chama o sistema heliocêntrico e antes dele acreditava-se que o universo inteiro girava em torno da Terra, que era o sistema geocêntrico e ele provou que era um sistema heliocêntrico, que a gente gira em volta do Sol, os planetas todos, nesse sistema solar, e o sistema solar gira em volta da Via Láctea ali e a gente vai pela gravidade junto com o Sol e girando em torno de todo mundo. E nisso cria essas estações do ano, porque a Terra, esse eixo da Terra aqui, ela tem uma inclinação de 23 graus e meio e essa inclinação faz com que durante esse giro que a Terra dá durante o ano inteiro, que tem a partes da Terra aqui no hemisfério sul, por exemplo, que é o nosso caso aqui, abaixo da linha do Equador aqui, a gente recebe mais Sol quando a gente está no verão e quando a gente está no inverno, a gente recebe menos luz solar, né? Então, existem aqui no verão, existe no dia 21, 22 de dezembro, é o dia do solstício de verão, que é o dia que inicia o verão e é o dia mais longo do ano, né? Aqui no hemisfério sul, que é o nosso caso. No inverno, no dia 21 de junho, 22 de junho, é o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano. E aqui em volta, que é o equinócio de primavera e o equinócio de outono, que faz com que a gente tenha essas estações do ano e se a gente pensar bem, né? A luz que a gente recebe, ele vai mudando durante o ano. Como no verão, a gente recebe mais tempo de luz, o sol está numa posição, né? O sol está nessa posição aqui. Então, o sol no verão, ele nasce aqui, mais ou menos, mais para o norte aqui, né? E durante o tempo, ele vai andando. Durante o ano inteiro, meio ano, ele vem andando, vem andando assim. A cada dia, ele nasce numa posição diferente aqui, né? E vem nascendo sempre mais para a direita, aqui no nosso caso, né? E é no caso da terra toda. Vai nascendo mais para a direita, mais para a direita, até que ele chega no dia 21 de junho, que é o dia que ele para aqui de andar para o lado e indica o dia mais curto do ano e depois começa a voltar. No dia 22, ele já está voltando de novo para cá e vem até chegar no verão. Quando bate no 21 de dezembro aqui, ele indica o dia mais longo do ano e começa a voltar de novo nessa nossa rotação, assim, e mais esse giro, a rotação em cima do eixo da terra e a rotação em volta do sol, né? Que faz as nossas estações. Nisso, ele cria, assim, uma faixa de luz aqui na... no nosso... no nosso horizonte aqui, numa paisagem, por exemplo. Isso funciona mais para fotógrafos de paisagem e todos os grandes mestres da fotografia de paisagem seguiam esse tipo de indicação, assim, porque é a única forma da gente controlar um pouco a luz do sol para que ele caia no local certo, né? Para que ele dê uma iluminação mais correta, assim, para a luz ou para um efeito que a gente queira fazer, né? Existem esses dias e horários corretos, né? E todos eles voltavam o ano que vem, lá naquela mesma época, no mesmo tempo, para que ele tentasse pegar aquele instante ali que ele estava buscando. Porque o ano, como existe ainda essa rotação da precessão, mas isso não importa muito para a gente, porque é um ciclo muito longo, né? Então, para nós não importa, porque a gente não vai estar vivo para ver nem um pouco desse ciclo, né? Ele completo são 25 mil anos e pouco, lá. Então, para nós não importa muito. Mas importa esse ciclo do sol aqui das nossas estações do ano para que a gente saiba onde vai cair essa luz em fotos de paisagem, onde tenham a paisagem, né? Pode ser até fotos de pessoas, assim, usar rebatedores na pessoa, mas na paisagem não tem controle. Não existe rebatedor para que possa iluminar a paisagem, né? E a gente precisa seguir essas estações do ano para que a gente tenha um certo controle na luz em cima daquela paisagem que a gente quer fazer. Todos os grandes mestres fizeram isso, né? Inclusive o seu Adas, que eu coloquei aqui, ele sempre voltava lá no ano seguinte, naquela mesma época, para fotografar como ele queria. Existem vários outros fotógrafos também que usam essa técnica, né? Esse conhecimento da luz solar durante o ano para se conseguir fotografias melhores ali, né? Um pouco mais como eles querem, assim, com aquela incidência de luz como a pessoa imaginou lá, né? Como aquele fotógrafo imaginou. E Ansel Adams foi um que fez isso muito bem, assim, mostra nas fotografias dele, porque essa luz e sombra é que vai dar um relevo nas montanhas, na paisagem, coisas assim, né? Então ele vai criar essa profundidade dentro da fotografia. Então, para nós, isso aqui foi descoberto e descrito por Nicolau Copérnico, né? E depois veio o Johannes Kepler, que ele reformulou essa teoria e corrigiu as partes que estavam erradas na teoria. Estava super certo, mas tinha complementações que ele foi complementando, né? Depois do Kepler veio o Isaac Newton e criou as três leis de Newton, né? Que são as leis da física, que imutáveis, né? Depois disso, continuando, né? Esse conhecimento da física, da matemática, coisa assim, veio a teoria da relatividade do Einstein, né? Que chegou até nisso aqui. Hoje em dia, a outra teoria que estão tentando fazer é essa teoria do campo unificado, né? Que é unificar todas as teorias físicas dentro de um conceito matemático, de uma equação, né? Para que a gente consiga descrever tudo, né? A teoria do tudo. E essa mecânica quântica, que é essa evolução da física desde Copérnico até os nossos dias. É, desde antes de Copérnico, né? Mas até os nossos dias, até onde nós já chegamos com essa teoria da física, matemática e coisas assim. Para nós, isso começou em 1500 e pouco ali com o Copérnico, Mas nos povos antigos, os pré-incas, egípcios, eles já conheciam isso muito antes que a gente, né? E já conheciam muito bem isso. Como dá para ver aqui, nessa foto da pirâmide aqui, essa aqui é a pirâmide de Keops, lá no Egito. E essa foto aqui, essa não, né? Mas tem uma outra aqui, que foi a do... desse capitão aqui, né? Ele foi um aviador e estava passeando de avião por cima ali das pirâmides e tirou essa fotografia. Foi esse homem aqui, o P. Graves, Groves aqui, em 1940. Ele tirou essa fotografia aqui, ó. Que deu para ver que essa parede da pirâmide, ela não tem só quatro lados, né? Ela tem oito lados. E dá para ver essa divisão aqui só nos equinócios. Só quando o sol está ali no outono ou na primavera, ali no dia do início da primavera e no dia do início do outono, é que dá para ver essas linhas aqui formando esses oito lados da pirâmide, né? Que acaba deixando a pirâmide muito mais difícil de se fazer do que a gente imaginava. Já era difícil. Agora sendo com oito lados aqui, que só dá para ver esse efeito nesses equinócios, né? Então mostra que esses egípcios antigos, os povos muito antigos que a gente não teve contato, já conheciam esse tipo de rotação da terra, de tudo ali, né? Até do universo ali, de coisas que a gente não conhecia, né? Muitas coisas a gente veio conhecer através dos maias, né? Através desse calendário maia aqui, que é o calendário mais completo que se conhece, né? E aqui ele indica tudo, né? Tudo, tudo, tudo mesmo, né? Ele indica essas precessões, as épocas de colheita e tudo mais, né? E existe também o grande ano, né? E as eras também, que eram esses dois mil anos. E é um monte, é uma coisa bastante complexa e isso demora muito para se explicar. Eu não vou entrar muito no assunto porque demora muito. Mas esse calendário aqui, ele indica tudo, assim, dentro do universo, assim, um calendário que conta o horário do universo. Mas precisa ler muito para entender esse negócio aqui. Aqui também tem um outro vídeo aqui que eu coloquei aqui. Isso aqui é em Xixinitza, no México. E aqui mostra essa construção aqui, que é essa pirâmide deles. E mostra que aqui no equinócio também, ele forma essa serpente aqui nessa escada com essa beirada aqui do canto aqui da pirâmide, com o sol no equinócio. Vai quando o sol se põe, eu acho, ele mostra essa serpente aqui, que aqui tem a cabeça da serpente em pedra. E ele forma o corpo com esse efeito da luz e sombra aqui dessa lateral. Então, o que mostra que esses povos aqui eram muito preocupados com esse efeito que davam nos equinócios, solstícios, e que eles usavam isso com perfeição, né? Que dá para ver nesse vídeo aqui, assim, que é uma coisa maravilhosa até, né? Vou colocar de volta aqui. Eu deixei esse vídeo duas vezes mais rápido aqui, para ele ficar um pouco mais... Para a gente ver melhor esse efeito. Mas dá para ver que eles conseguiam fazer esse efeito de luz aqui, em cima de uma construção, que é coisas que a gente não consegue fazer hoje em dia, né? E para nós pouco importam essas estações do ano, esses equinócios e solstícios. Mas isso é uma coisa bastante importante na humanidade. E para nós, fotógrafos, isso é bastante importante que a gente entenda esse movimento solar com o movimento da terra aqui, né? Principalmente. E esse movimento da terra em volta do sol aqui. Para que a gente consiga controlar um pouco melhor essa luz que a gente usa na fotografia. E essa é a única forma de a gente conseguir controlar a luz natural para fotografar uma paisagem, né? Eu vou colocar todos esses links aqui na descrição do vídeo, para caso você queira se aprofundar mais nisso e entender isso. E é muito importante para que os fotógrafos entendam que isso parece uma coisa assim que não serve para nada. Mas para a fotografia de paisagem é a coisa mais importante que existe. A gente saber o horário que a luz vai incidir melhor naquela paisagem. E a gente tem que levar a sorte para aquela paisagem, a natureza, a mata ainda esteja lá e não tenha sido devastada ainda, né? Mas isso é uma coisa mais importante que tem na fotografia de paisagem. E é muito importante que a gente veja isso e entenda e faça uso disso para que a gente consiga fazer as nossas fotos ficarem muito melhores. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dá um like se você gostou, compartilhe, favorite e comente também. Obrigado e até a próxima aula. Obrigado e até a próxima aula.